Alguém lembra desse solinho? Alguém lembra desse solinho? Raparinha, raparinha Eu tenho uma irmã, raparinha e uma mulher Raparinha, raparinha 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 A Patrícia me falou que o filho do fazendeiro Ele está com ela, quem foi o vaqueiro A Patrícia me falou que ele está com ela E ela que isso foi show Curti como vaqueiro, dá pra fazer amor E ela que isso foi show Bebendo o pina, te dói, só foi Os amigos estão pisando no prato, tamo junto Vai, Gabriel A Patrícia me falou que o filho do fazendeiro Ele está com ela, quem foi o vaqueiro Ele está com ela, quem foi o vaqueiro E ela que isso foi show Curti como vaqueiro, dá pra fazer amor E ela que isso foi show Bebendo o pina, te dói, dá pra fazer amor E se tu quer fazer amor Fã que vim, vai que naturalizar E não dançar sozinho Tu quer fazer amor Mas o vaqueiro tem que ter Mas o vaqueiro tem que ter Dois paixão Vai levar pra caminhão Dois paixão Ela que isso foi show Ela que isso foi show Tinha como vaqueiro, dá pra fazer amor E ela que isso foi show Tinha como vaqueiro, dá pra fazer amor E ela que isso foi show Bebendo o pina, te dói, dá pra fazer amor E ela que isso foi show Mais uma Estica a farra aí comigo Liga o som do paredão e libera a mulherada Liga o som do paredão e libera a mulherada Vai começar e vai até de madrugada Vai começar e vai até de madrugada Falara do cavalo, falara do cavalo Eu vou levar o meu cavalo E na roça do jumento vou levar no paredão Até vai começar E a menina tudo doido vai descer com o pé É o chão, é o chão, é o chão Que nós erros, é o chão Chão, chão, chão E na roça do jumento vou levar no paredão É o chão, é o chão, é o chão Aqui nós é Chão, chão, chão A roça do jumento vou levar no paredão Dois liga o som do paredão e libera a mulherada Vai começar e vai até de madrugada Vai começar e vai até de madrugada Vai falar do cavalo, falara do cavalo Vai começar e vai até de madrugada Eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Eu vou mudar a chave do meu coração Tô invertendo essa situação Agora eu vou sair, quero curtir, vou curtir, me divertir Chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia Deixa de agonia, quero ver quem aguenta Travar que eu já deu, vou Tocar piseira eu vou Vou tocar minha boiada, bebeia, má Eu juro de você que eu não vou mais lembrar Tocar piseira eu vou Vou descer com minha boiada, bebeia, má Eu juro de você que eu não vou mais lembrar Para de sofrer, para de chorar por alguém que não me merece Eu vou mudar a chave do meu coração Tô invertendo essa situação Agora eu vou sair, quero curtir, vou curtir, me divertir Chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia Deixa de agonia, vamos ver quem aguenta Travar que eu já deu, vou Tocar piseira eu vou Vou descer com minha boiada, bebeia, má Travar que eu já deu, vou Tocar piseira eu vou Eu juro de você que eu não vou mais lembrar E aí, pra vaquejaria eu vou Tocar piseira 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 eu vou Eu juro de você que eu não vou mais lembrar E pra vaquejada eu vou, capizeira eu vou Vou descer que mulher deu beber e amar E pra vaquejada eu vou, capizeira eu vou Eu juro de você que eu não vou mais E pra vaquejada eu vou, capizeira eu vou Toco minha boiada beber e amar Pra vaquejada eu vou, capizeira eu vou Eu juro de você que eu não vou mais lembrar GZ Faredão O rei da qualidade GZ Faredão E pra vaquejada eu vou, capizeira eu vou 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 GZ Faredão GZ Faredão GZ Paredão, o rei da qualidade 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 GZ Paredão GZ Paredão, o rei da qualidade 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 GZ Paredão, o rei da qualidade